Construído na década de 50 para receber os Jogos da Copa do Mundo, o Maracanã passará por modificações sem precedentes em sua história. O estádio será totalmente reformado de acordo com os padrões internacionais da FIFA, para abrigar os Jogos da Copa de 2014. Entre as principais mudanças, destaca-se a construção da nova arquibancada, que receberá maior inclinação e terá os setores inferior e superior unificados. Nas laterais, a arquibancada agora ficará a 12 metros da linha lateral do campo, que terá suas dimensões reduzidas, trazendo o torcedor para mais próximo do jogo. A nova arquibancada garantirá melhor visibilidade para todos os 78.639 assentos, que além de mais bem posicionados, serão retráteis, e ganharão mais espaço entre as cadeiras, permitindo melhor circulação e mais conforto aos torcedores. Outra importante alteração consiste na criação de novos acessos, que incluem, além da recuperação das duas rampas monumentais, a criação de quatro novos conjuntos de rampas, que devidamente setorizados, facilitarão não só o acesso do torcedor ao seu lugar, como garantirão a evacuação de todo o público em até oito minutos. Um dos maiores desafios do projeto é a substituição da atual cobertura de concreto por uma nova cobertura, formada por uma estrutura de cabos e membrana tensionados. Esse moderno sistema oferece plena flexibilidade para a instalação de equipamentos de som e iluminação, e tem vida útil de mais de 50 anos. A membrana autolimpante e translúcida possibilitará condições de luz uniforme, inclusive nas áreas superiores das arquibancadas. Aprovada pelo IFAM por não descaracterizar a fachada do estádio, a Tenso Estrutura cobrirá o total de 75 mil assentos, atendendo às recomendações da FIFA, e contribui com o meio ambiente ao coletar água da chuva para reuso. Ao longo da circulação do grande público serão instalados um total de 231 banheiros e 60 bares. O acesso à área VIP se dará a partir da calçada da fama, através de novas escadas rolantes e novos elevadores, que darão acesso aos lounges dos diferentes públicos. Estes espaços serão climatizados e equipados com bares, banheiros e áreas de convivência. De acordo com o novo projeto, lounges exclusivos darão acesso aos 110 novos camarotes, que serão instalados em diferentes níveis das arquibancadas. Os lounges substituirão os camarotes antigos, possibilitando total acesso visual ao campo. Todos os equipamentos mecânicos e elétricos do estádio, como iluminação, ventilação, sistemas de energia, incêndio e segurança, serão controlados e monitorados por tecnologia de ponta, o Building Management System. Quatro grandes áreas já foram identificadas como áreas potenciais para estacionamento. Com distância de um raio de até 4 quilômetros do estádio, estão previstas mais de 10.500 vagas, número exigido pela FIFA. Em parceria com a Prefeitura, estão sendo estudadas intervenções no entorno do estádio, a fim de melhorar o fluxo de veículos e pessoas, incluindo uma passarela de integração entre a Quinta da Boa Vista e o Complexo do Maracanã. O torcedor viverá uma nova experiência, que começará ainda do lado de fora do Maracanã. Continuará por todo o percurso, até o momento em que poderá participar de um dos maiores espetáculos da Terra. A contagem regressiva para os Jogos da Copa do Mundo de 2014 começou. A contagem regressiva para os Jogos da Copa do Mundo de 2014 começou.